Cozinhar 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 Em 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 Ligás 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 Volaibol 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 Visita 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 Pimenta 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 Estude 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 Lição 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 P P P P P P Através 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 Cozinhar Cozinhar Em Em Ligás 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 Pimenta Estude Estude Lição Lição Pé Pé Através Através Ombro 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 Obrigado 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Até 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 Virar 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 Pequeno 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 Abrir 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 Tênis 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 Com 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 Doces 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 Ombro Ombro Obrigado 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 Eu vou Eu vou Até Até Virar Virar Pequeno Pequeno Abrir Abrir Tênis Tênis Com Com Doces Caloroso 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 Cachorro 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 Doente 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 Concede 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 Vai 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 Conhecer 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 Rocha 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 Talvez 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 Doce 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 Usar 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 Caloroso Caloroso Cachorro Cachorro Doente Doente Concede Concede Vai Vai Conhecer Conhecer Rocha Rocha Talvez Talvez Doce Doce Usar Usar Cheio 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 Velozes 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 Nublado 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 Socorro 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 Pega 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 Пega Pega Peega Quer Quere Quere quer lavar 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 pato 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 nadar 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 verde 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 cheio cheio velozes velozes nublado nublado socorro pegue 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 quer quer lavar 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 pato 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 nadar nadar verde 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 aguarde 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 Houve um, houve um, houve um, houve um, experimentares, 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 dente, 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 cantares, 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 bolsa, 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 chão 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 chique 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 somente 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 mat 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 aguarde 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 ouve um, houve 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 um CANTAR BOLSA BOLSA CHÃO CHÃO FIQUE FIQUE SOMENTE SOMENTE MATE MATE VACA 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 CARO 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 PARTE PARTE APRENDER 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 DENTISTA 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 POR 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 VELHO 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 VACA VACA CARO CARO BOA BOA PARS PARS APRENDER APRENDER NARIS NARIS DENTISTA DENTISTA CEDO CEDO POR POR VELHO 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 PRECISAR 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 Sozinho 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 Sentar 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 Grande 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 Preto 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 Sinum 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 Enfermeira Sobrinha 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 Mal 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 Pensar 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 Precisar 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 Sozinho 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 Sentar 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 Grande 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 Preto 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 Fino Finum Finum Grad Mal Nao Pensar Pensar Dades 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 Arroz 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 Olongu 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 Osso Osso Olso Olso Fecho 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 Vecho Venha. 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 Fora. 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 Conjunto. 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 Família. 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 Assar. 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 Dados. 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 Arroz. Arroz. Longo. Longo. Osso. Osso. Facho. Faço. Venha. Venha. Fora. Fora. Conjunto. 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 Desculpa Puxares 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 Lindo 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 Outono 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 Amiga 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 Atrás 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 Amiga 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 Pintura Pintura Escova 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 Relógio 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 Desculpa Desculpa Puxares Puxares Lindo Lindo Outono Outono Amiga Amiga Atrás Atrás Ambos Ambos Pintura 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 Escova Escova Relógio Relógio Kientos 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 Carne Carne activate Carne Carne Perto 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 Jovem 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 Morrer 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 Vezibol 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 Barato 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 Porta 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 Encontrar 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 Pausa 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 Quente Quente Carne Carne Perto Perto Jovem Jovem Morrer Morrer Vesebol Vesebol Barato Barato Porta Porta Encontrar Encontrar Pausa Pausa Filho 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 Dirigir Diregir Sujo 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 Terminar 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 Saltar 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 Triste 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 Molhado 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 Alto 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 Corre 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 Porco 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 Filho Filho Dirigir Dirigir Sujo Sujo Terminar Terminar Saltar Saltar Triste Triste Molhado Molhado Alto Alto Corre Corre Porco Porco Apreciar 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 Cinzento 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 Golpe 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 Pogás 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 Amarelo 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 Olho 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 Choro 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 Colocar Saia 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 Formiga 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 Apreciar Apreciar Cinzento Cinzento Golpe Pogás Pogás Amarelo Amarelo Olho Olho Choro Choro Colocar Colocar Saia 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 Formiga Formiga Cor 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 Wane 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 Azul 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 Régua 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 Pescoço 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Sala de aula Manter 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 Joelho 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 Escrever 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 Seco 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 Cor Cor Boné 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 Azul Azul Régua Régua Pesco 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 Sala de aula Sala de aula Sala de aula Manter manter Joelho Joelho Escrever Escrever Seco Seco Bambida 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 Vestem 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 Caminhar 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 Debaixo 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 Cavalo 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 Feliz 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 Preencher 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 Grosso 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 Lápis 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 Entre 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 Bebida Bebida Veste Veste Caminhar Caminhar Debaixo Debaixo Cavalo Cavalo Feliz Feliz Preencher Preencher Grosso Grosso Lápis Lápis Entre Entre Feio 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 Chantar 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 Descansar 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 Baixa 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 Lento 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 Transportar 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 Escolher 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 Tiga 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 Cão 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 Feio Feio Chantar 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 Descansar Descansar Baixa Baixa Lento 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 Transportar 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 Escolher Escolher Tigre Tigre Tia 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 Cão 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 Verifica 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 Verifica. Verifica. Urso. 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 Certo. 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 Avô. 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 Apagador. 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 Lir. 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 Frio Ferver 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 Bravo 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 Ausente 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 Verifica Verifica Urso Urso Certo 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 Avô Avô Apagador Apagador Ler 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 Frio Frio Ferver Ferver Bravo 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 Ausente 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 Sentir 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 Forte 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 Perse Peixe Peixe Paix Peixe Passar Ensinar 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 Convite 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 Chegar 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 Evo 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 Bombeiro Gravata 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 Sentir 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 Forte Forte Peixe Peixe Passar 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 Ensinar Ensinar Convite 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 Chegar 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 Avô 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 Bombeiro 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 Gravata Gravata Mãe Cozinha 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 Esperar 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 Preocupação 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Policial 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 Uralha 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 Anel 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 Ficar de pé 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 Cozinha Cozinha Esperar Esperar Preocupação Preocupação Café da manhã Café da manhã Policial Policial Orelha Orelha Anel Anel Ficar de pé Ficar de pé Cortar Cortar Mudança 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 Elogio 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 Castanho 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 Professor Professor Onze Vermelho Volta Esperança 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 Cotovelo 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 Vejo Vejo Mudança Mudança Elogio Elogio Castanho Castanho Professor 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 Onde 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 Volta Volta Esperança 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 Cotovelo 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 Vejo 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 Começar 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 Vê tata, vê tata, vê tata, vê tata. Otim, otim, otim. Otim, ilfant, 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 ilfant. Voka, Voka, Voka. Boca, Caderno, 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 Caderno. Dizer, 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 Dizer. Coelho, 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 Coelho. Ponto, 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 Ponto. Começar, Começar, Conversa, Conversa. Batata, batata, otim, otim. Elefante, Elefante, Boca, Boca, Caderno, Caderno. Dizer, 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 Coelho, Coelho, Ponto, Ponto. Rompas, 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 Bicicleta, Bicicleta, Bicicleta. Bicicleta, Viver, 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 Difícil, Difícil. Difícil, Difícil, Difícil. Veja, 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 Veja. Rápido, 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 R Conhecer Tio 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 Bode 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 Comer 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 Rompas Rompas Bicicleta Bicicleta Viver Viver Difícil Difícil Veja Veja Rápido Rápido Conhecer Conhecer Tio 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 Bode Bode Comer Comer Almoço 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 Médicum 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 Filha 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 Responda Responda Verso Responda 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 Sempre Futebol 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 Darfo 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 Faca 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 Almoço Almoço Médico Médico Filha Filha Responda 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 Sempre Sempre Futebol Futebol Empurrar Empurrar Interruptor Interruptor Darfo Darfo Faca Faca Depois de Depois de Depois de Depois de Depois de Faca 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 Água Água Dar 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 Ódio 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 Mão Mão Ódio Mão Para trás. Para trás. Para trás. Leva. 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 Clima. 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 Reposa. 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 Depois de. Depois de. Senhorita. Senhorita. Água. Água. Ódio. Ódio. Mão. Mão. Para trás. Para trás. Leva. Leva. Clima. 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 Reposa. Reposa. Trabalhos. 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 Leão. 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 Mover. 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 Mesa. 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 Açúcar. 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 País. 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 Sanduíche. A. 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 A Vídeo do pé Vídeo do pé Vídeo do pé Vídeo do pé Fácil 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 Trabalhos Trabalhos Leão Leão Mover Mover Mesa Mesa Açúcar Açúcar País País Sanduíche Sanduíche A A Dedo do pé Dedo do pé Fácil 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 Flor 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 Presente Início 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 Compreendo 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 Chuteiras 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 Comida 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 Corpo 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 Sonho 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 Livro 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 Leite 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 Flor Flor Presente 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 Início Início Compreendo Compreendo Há Chuteiras 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 Sonho Livro Livro Leite Leite Gato 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 Rir 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 Solgad 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 Brasso Braço 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 Gostar 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 Cadeira 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 Dormir 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 Vegetal 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 Sentindo-me 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 Gato Gato Rato Rato Rir 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 Salgado 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 Braço Braço Gostar 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 Cadeira 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 Dormir 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 Vegetal 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 Falar 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 Aluna 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 Amor Tejas 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 Bonita 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 Sorriso 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 Cofinho 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 Sobrinho 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 Segue. Segue. Falar. Falar. Aluna. Aluna. Novamente. Novamente. Amor. Amor. Ter. Ter. Bonita. Bonita. Sorriso. Sorriso. Colfinho. Colfinho. Sobrinho. Sobrinho. Contar. 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 Pegar. 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 Frango. 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 Geleia. 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 Perna. 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 Cola. 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 Rico. 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 Rico Exposição 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 Comprar 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 Mosca 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 Contar Comprar 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 Perna Perna Cola Cola Rico Rico Suposição Exposição Comprar Comprar Mosca Mosca Pão 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 Jardins Lógico 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 Contagem 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 Popt 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 Tocar Estômago 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 Gritar 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 Chapéu 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 Faz 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 As igares As igares Azidar Azidar Pão Pão Jardins Lógico Jardins Lógico Contagem 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 Popt 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 Tocar Estômago 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 Gritar 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 Chapéu Chapéu Faz 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 Azidar 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 Ventoso 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 Nunca 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 Pai 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 Placa 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 Pai Toc Toque 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 Mandar 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 peito 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 ver 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 calça 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 camisa 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 ventoso ventoso nunca nunca pai pai placa 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 toque toque mandar mandar peito peito ver ver calça calça camisa 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 bastante 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 baixo 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 PUSHO PEDIR EMPRESTADO PEDIR EMPRESTADO PEDIR EMPRESTADO PEDIR EMPRESTADO ANTES 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 DANÇA 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 TRAVALHO 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 SERPENTE 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 FRACO 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 QUANDO FRITAR 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 BASTE FRACO BASTE 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 Antes, dança, dança, trabalho, trabalho, serpente, serpente, fraco, fraco, quando, quando, fritar, fritar, desenhar, 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 com licença, com licença, com licença, com licença, muito, 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 dedo, 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 costeleta, 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 seguro, 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 pergunte, 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 legal, 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 crescer, 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 pulgar, 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 desenhar, desenhar, com licença, com licença, com licença, muito, 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 dedo, dedo, costeleta, 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 seguro, 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 pergunte, 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 Polgar Polgar De volta De volta De volta De volta Com fome Com fome Com fome Com fome Agora 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 Tesouras 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 Vender 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 Rã 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 Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Amarbo 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 Juntos 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 Por aí Por aí Por aí Por aí De volta De volta Com fome Com fome Agora Agora Tesouras Tesouras Vender Vender Rã Rã Carne de porco Carne de porco Carne de porco Amarbo Amarbo Juntos 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 Por aí Por aí Por aí Tchau, tchau